A CIDADE NO BRASIL Sra. Obrigado. . . . . . . . . . A gente vai ficar no carro do carro, com outra hora É muito melhor Para cima de de restante, logo na curva do nosso centro E tem duas chances de ultrapassagem por fora Não pode ser o problema Esse é o outro? Esse é o outro? Esse é o outro? A gente não pode ser o outro Eu quero falar Eu quero ouvir 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?